Olá pessoal, aquele grande abraço, estou aqui já no centro de Lisboa, no coração financeiro, da capital. Olha, estou aqui agora tomando chuva, não, tomando chuva, não, estou coberto aqui com o famoso guarda-chuva, o famoso sombrinha, como os brasileiros têm o hábito de se chamar, alguns outros estados eu não sei, mas como é que chama, mas aqui em Portugal, se você chegar para comprar um desse aqui, você não pode falar sombrinha, você não pode chamar guarda-chuva, você tem que dizer chapéu, e chapéu aí para nós é outra coisa, os irmãos já sabem. Olha, eu não sei como isso chama no seu estado, você depois deixa no comentário aqui como é que é o nome no seu estado, esse aqui em Portugal chama de chapéu, quando você chegar, você está chegando agora em mês de janeiro, fevereiro, março, vai pegar um pouco de chuva, é o período, então é bom você já comprar um desse para você, vai pagar em mês de 5, 6 euros aí, você compra um desse para você e você vai ficar aí abençoado, vai usar a prevenção da melhor forma possível, tá bom? Olha, Deus abençoa, Deus te dá força, depois você vai lá no Instagram, europa.missões e nos segue lá, tem coisa bacana lá para você que vai te abençoar, tá? Estou aqui com o meu chapéu para não tomar chuva, né, o óbvio, né, para não passar mal, usar a prevenção é a melhor coisa que tem, então você já fica aí essa dica, tá? Quando você chegar, não chama de guarda-chuva nem sombrinha, eu não sei como chama no seu estado, coloca aí embaixo no comentário, como é que é o nome do seu estado aí, isso aqui, em Minas Gerais chama guarda-chuva, sombrinha, agora eu não sei como é que chama em outros estados aí, entendeu? Aí você deixa aqui no seu comentário, aquele grande abraço, pastor Samuel aqui da Grande Lisboa, já já eu te espero você aqui para a gente tomar aquele cafezinho e dar uma glória para a glória do Senhor. Deus abençoa. Deus abençoa.